Vamos começar a edição de hoje falando de um assalto registrado ontem, domingo, em uma loja no centro da cidade, na Praça da Matriz especificamente. O comércio estava aberto e câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos e você vê agora. O relógio marca 11 horas e 26 minutos da manhã deste domingo, quando uma motocicleta chega ao local. Os dois ocupantes da moto estão com capacetes. Dentro da loja, um dos criminosos ignora o caixa e vai em direção a um homem, em um espaço no interior do estabelecimento, onde saca uma arma de fogo. A vítima deita ao chão e tem alguns objetos subtraídos. Na sequência, os bandidos pegam um celular que estava no caixa, mas desistem de levá-lo. Logo após, os criminosos deixam o local e fogem com a moto, que não tem placas de identificação. Toda a ação no interior da loja durou aproximadamente 30 segundos. Repare que, durante o crime, há a presença de clientes no interior do estabelecimento comercial. Conforme informações levantadas pela nossa equipe, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Foi constatado que foram subtraídas uma corrente de ouro, uma pulseira e uma aliança. O valor das joias não foi divulgado. A PM segue em diligências para identificar e prender os autores. A polícia vai identificar, porque a ação dos marginais, geralmente, eles pegam tudo de valor. A loja lotada de mercadorias. Ah, mas eles estavam de moto, não poderiam carregar muitas coisas. Mas tinha celulares, carregadores celulares, fones. Essa loja vende eletrônicos. O caixa, o próprio caixa da loja. E eles vão exclusivamente na pessoa que tinha ali a correntinha de ouro, a pulseira, a aliança. Subtraem esses objetos dessa pessoa, sobem na moto e vão embora novamente. Muito estranha a atuação aí, a ação desses bandidos. Foram direcionados para isso? Tentaram perguntar se tinha dinheiro no caixa e não tinha? Às vezes ali pegou o celular e desistiu por medo de ser rastreado? Qual foi o intuito dos bandidos? Enfim, isso agora a polícia que vai trabalhar na busca desses bandidos que, como vocês viram, a moto sem placas. E aí tudo isso para dificultar também a ação dos policiais. A polícia militar registrou a ocorrência e agora o trabalho de investigação fica a cargo da polícia civil para tentar identificar, localizar e prender esses bandidos que atuaram ontem numa loja no centro de São Sebastião do Paraíso.